É o seguinte, bora, notícia ao vivo aqui no show de bola, vamos falar com o Robson Delazer sobre Paraná Clube. É, o tricolor treinou agora pela manhã e o assunto por lá é um jogador que está indo embora. Bom dia, Delazer. Essa imagem com o celular dele, pode ver como é que está aqui, que acabou a internet. Bom dia, Kelly, Mauro, ET, um abraço a todos que acompanham o programa. Um frio daqueles aqui em Quatro Barras, no CT Nio da Aralha, acompanhamos o treino do Paraná, mas a gente está aqui para falar da venda do Johnny Lucas, o volante paranista de apenas 19 anos, dessa vez vai mesmo embora, últimos detalhes aí sendo resolvidos no máximo até o fim dessa semana. O jogador já nem mais está vindo aqui ao CT do Paraná, o Johnny Lucas vai jogar no St. Tridens, clube da Bélgica. Foi o clube sétimo colocado no Campeonato Belga na temporada europeia 18-19, agora já foram três rodadas aí da temporada 19-20. O Santruidense é um clube pequeno que busca uma ascensão lá no futebol belga e contratou essa jovem revelação paranista. Os valores da transação não foram divulgados, mas é fato que para o padrão que normalmente o Paraná negocia jogadores, é um valor ali na casa entre 5 e 6 milhões de reais, que vai ajudar muito o caixa do clube. O Paraná volta a campo pela Série B contra o São Bento no próximo sábado em busca de recuperação. O Johnny Lucas já não estava muito nos planos do técnico Matheus Costa e agora vai embora, vai para o futebol europeu 19 anos, 5 anos de contrato, vai seguir a carreira dele na Bélgica. Voltamos aos estúdios do Show de Bola. Leitão.